E aí pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês aí, certo? Então pessoal, dessa vez eu não estou na frente do local, certo? Ele está logo ao lado, vocês vão ver aí na filmagem Como vocês puderam ver aí, certo? Na estrada teve essa árvore que caiu aí, um pouco complicado Beleza? Mas não vai ser isso que vai segurar a memória sobrenatural não, certo? Então vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Então vamos lá Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto